Estamos aqui na BR-277, bem em frente à igreja do Santo Antônio, na região do São Caetano, onde um grave atropelamento acabou sendo registrado e infelizmente uma vítima fatal acabou ocorrendo aqui. O acidente foi um pouco antes do acesso entre a antiga pista e a nova pista da BR-277, antes do posto mariental. E o corpo de um homem sai sobre a pista entre as duas faixas da BR-277, nesse grave atropelamento registrado aqui. Vocês podem acompanhar, o homem estava com uma bicicleta e acabou sendo colhido por um veículo, conforme as primeiras informações dos agentes da BR-277. Esse acidente aconteceu provavelmente um veículo Montana, acabou fazendo o atropelamento e fugindo do local. fugindo do local e o pessoal está fazendo buscas de informações sobre esse carro. Esse atropelamento, a vítima fatal, a gente está aguardando a identificação. Informações iniciais aí, que a vítima foi o ex-funcionário de uma terceirizada da aviação e obras, com o nome de José, José, aí é a primeira informação que nós recebemos, né? Esse grave atropelamento aqui na BR-277, bem, né? Você pode ver aqui que seria bem próximo aonde é a igreja aqui do Santo Antônio, né? A PRF, os agentes da Rua do Norte estão no local. A igreja do Santo Antônio mais ao fundo, dá para localizar melhor, né? Aqui é o acesso ao bairro São Caetano, está escuro. Aqui a pista está pelo acostamento, né? O pessoal da Rua do Norte fazendo a sinalização nesse grave atropelamento aqui na BR-277, informação que a vítima, identificada como José, estava com uma bicicleta e acabou, né, o veículo colhendo ele na pista e ele acabou morrendo na hora, né? Não resistindo aos ferimentos. A diretora da PRF no local também, a ambulância da Rua do Norte chegou rapidamente para apresentar os primeiros socorros, mas a vítima já estava em óbito, vítima identificada inicialmente como José, né? E estava com uma bicicleta. O veículo, conforme foram informações passadas pelos agentes da PRF, seria uma caminhoneta, você sabe, ainda o modelo, o caminhonete certo, vai ser uma caminhoneta e essa caminhoneta acabou evadindo-se do local aí desse grave atropelamento aqui em frente, quase em frente aqui à igreja do Santo Antônio, região aqui de São Caetano, né? Os familiares aí já estiveram no local, infelizmente aí já sabem dessa triste informação e triste notícia na noite dessa quarta-feira, né? Véspera de feriado. Então, o ciclista aí que foi atropelado, a bicicleta, ela está debaixo de um ônibus, se a gente for ver, está no acostamento, lá embaixo, ó, tem um ônibus encostado com o pisca-alerto ligado, então a bicicleta está embaixo desse ônibus aí e o veículo atropelador acabou se evadindo do local, fugiu do local após o atropelamento aqui na BR-277. Denúncias aí podem ser feitas ao 91 ou também aí para a polícia civil tentar aí buscar o autor aí desse atropelamento na BR-277. Até perguntaram aqui se ele trabalhava, né? E isso, ele trabalhou ali na antiga, uma empresa terceirizada, né? Na aviação em óbito, na prefeitura de Campo Largo, o Sr. José, a primeira identificação que foi passada aqui. Mais informações, a qualquer momento, nós entramos ao vivo aqui da BR-277. O tráfego está lento aqui na região do ocidente, mas a fila aí é pouca, né? A fila é pequena aí na pista sentido Curitiba, né? Aqui a gente pode ver que a curiosidade aqui é que atrapalha o trânsito, né? O pessoal para, é curioso aí, o trânsito começa a parar aí. O pessoal aí está orientando no local aí tudo. A fila é pequena, ainda segue a orientação aí das equipes ACCR ou do norte. Obrigada.